Com o meu helicóptero, os caminhões despejando areia no limite do imenso mar de gelatina verde. Sobrevoei a praia que estava sendo construída e o helicóptero passou sobre o caminhão de gasolina, onde o negro experimentava o lança-chamas. Eu falei com o piloto do meu helicóptero apontando o caminhão de gasolina e o helicóptero fez uma manobra sobre o caminhão tanque e pousou alguns metros adiante. Eu saltei do helicóptero e gritei para o enorme negro que verificava o lança-chamas. E aí, eu perguntei a ele como estava o lança-chamas para funcionar como coluna de fogo. O preto disse que eu me afastasse alguns metros e ligou o lança-chamas para o alto. Senhoras e senhores, bem-vindos. Aqui estamos celebrando mais uma vez a memória do Zeke Primo de Paula, que escreveu essas linhas completamente alucinantes e alucinatórias e até hoje jamais repetidas na literatura de nenhum lugar. É um livro absolutamente único, que faz 50 anos agora do seu lançamento, e foi fundamental para a criação da Tropicália. O Caetano Veloso, no prefácio à última edição, à recente edição, ele sempre se refere ao livro como sendo um evento, uma espécie de OVNI que apareceu no Brasil em 67 e que catalisou todas as ideias ali que propiciaram o surgimento da Tropicália. A gente está aqui hoje para conversar sobre os 50 anos do Panamérica e também conversar sobre a obra do José Agrippino de Paula, com dois eméritos especialistas no bruxo do Imbu, a Miriam Schneiderman, psicanalista, cineasta, que também dirigiu um filme sobre o Agrippino, que a gente vai ver um pouco antes de a gente começar a nossa conversa, e o André Santana, escritor, que talvez seja uma das vozes mais influentes hoje a emular ou ecoar aquela voz estranha do Agrippino. Bom, você quer começar com o filme, Miriam? Vou falar um pouquinho a história do filme. Eu achei que era uma boa coisa mostrar para vocês um pouquinho do Zé Agrippino, começando por aí. Então, é um filme que é de 2006. Eu não tive a ideia de fazer o filme, foi um parceiro, amigo, o Davi Calderoni, psicanalista, músico, que teve a ideia, me procurou. Enfim, vocês vão ver aí o fruto dessa ideia que veio do Davi. Eu não teria essa ideia porque eu conheci o Zé Agrippino nos anos 70, acompanhei muito de perto toda a história dele. Naquele momento, ele estava morando em Buu, com um diagnóstico de esquizofrenia, e o Davi teve a ideia, quando assistiu uma entrevista do Bial com o Zé Agrippino, onde o Bial perguntava, mas que história é essa, essa história de esquizofrenia, como é que você se sente com isso? E o Zé Agrippino respondeu, é, num país onde um livro, a gente recebe por um livro equivalente a 30 sanduíches, a esquizofrenia é algo objetivo e real. Ótima resposta. E aí o Davi se encantou e começou a questionar, enfim, mas o fato é que ter esse diagnóstico dava uma pensão para ele que permitia ele viver, porque ele não teria do que viver. Ele morava, vocês vão ver, numa casa que era da mãe, e a gente foi, procurei o irmão, vocês vão ver, a história está contada, sim, e é um filme onde é uma homenagem ao Zé Agrippino, eu, embora psicanalista, não me preocupou e não me detive nessa história de se é psicótico, não é psicótico, não me preocupou, eu queria homenagear o Zé. Fui criticada bastante por isso, porque alguns anos atrás surgiu o Estamira e me disseram, por que você não fez um Estamira com o Zé Agrippino? Eu não quis, foi uma escolha. Então, filme que conta da obra do Zé Agrippino. Vocês vão ver a história, porque a história é que, quando a gente procurou o Zé Agrippino, eu, o Davi, o que ele pediu e quis é que voltar, ele pediu você, ele me pergunta, depois eu ia falar disso, ele me pergunta assim, ele era casado nos anos 70 com uma bailarina, a Maria Ster, e foi através da Maria Ster que eu conheci ele, ele frequentava a casa dos meus pais, meu pai, que é o Boris Schneiderman, se encantou com a escrita dele e levou até a civilização brasileira, o primeiro livro dele, o lugar público. E, quando ele me viu, tem que estar, é toda uma história para chegar nele, enfim, ele imediatamente me pergunta, primeiro perguntou da minha mãe, que tinha morrido, já fazia tempo, enfim, todo o discurso dele era como se ele vivesse nos anos 70, os endereços, as pessoas, e a primeira coisa que ele perguntou é se eu estava em contato com a Maria Ster, e eu não estava, porque a Maria Ster também teve uma história bastante trágica. E aí ele pediu, a gente contou que queria fazer uma história onde ele pudesse falar dele, e ele pediu uma câmera, igual a que ele filmou Céu sobre Água, que é um lindo Super 8 dele premiado, aparece em trechos aí no Passeios no Recanto Silvestre, e a gente foi atrás da câmera, e ele passou um ano e meio, e eu com o prazo da Secretaria de Cultura para entregar o filme, ele passou um ano e meio e não filmou, então, esse filme, em vez de como ele não filmou, então, o filme é todo recortado de filmes dele, porque ele foi um grande cineasta. Ele tem curtas lindas, muito lindas, e tem... Ele não é só um grande escritor, ele era multimídia, ele fez um espetáculo de teatro que eu assisti, nos eram 68, 69, que é o Rito do Amor Selvagem, que era uma peça linda. Então, era um cara, assim, muito criativo, muito... que arriscava, arriscava... arriscou a vida, arriscou... Enfim, vamos ver o que vocês acham. E esse filme você fez em 2006, um ano antes da morte dele. Então, foi um ano... A gente ficou convivendo um ano e meio, até que eu disse... Bom, tive que dar um basta, porque ele sempre dizia que ia filmar, que ia filmar, que ia filmar, mas eu tinha os prazos, os prazos da secretaria não são o tempo dele. Ele sempre dizia que queria filmar uma nuvem, numa certa luz, que ele passa três meses até conseguir a luz que ele quer, enfim, porque eu falei, a gente pode te acompanhar filmando. Ele falou, bobagem, vocês não vão conseguir, porque eu fico esperando uma luz. E aí, quando eu terminei, aí terminei, entreguei, e o filme foi para o festival, É Tudo Verdade. Antes de o filme virar público, eu fui até Embu e mostrei o filme para ele, porque eu tinha uma coisa... Para mim tem uma coisa bem ética mesmo. Eu não me sentia bem de passar o filme num festival se ele não visse, se ele não... E ele ficou muito encantado e agradeceu muito e falou, poxa, você tem me ajudado a divulgar a minha obra e tal. Foi a última vez que eu vi o Zé, ele morreu depois de três ou quatro meses. Morreu de um infarto e tal. E eu estava contando aqui que a gente foi no enterro dele. Ele que conviveu com o Caetano, era visitado pelo Arnaldo Antunes, Gilberto Gil, era o guru. Se vocês lerem o Verdade Tropical do Caetano, o Caetano tem trechos e trechos onde ele fala do Zé Agrippino e da Marister como o casal libertário. O casal que vivia de um jeito disruptor, uma imensa admiração. Eu trouxe, se der tempo, eu trouxe um depoimento do Caetano onde ele fala do Zé Agrippino e do encantamento dele. Não tinha ninguém no enterro dele. Estava eu, o Reinaldo, que está aqui, uma filha, uma sobrinha e o irmão. E o irmão não queria tornar público esse evento. Então, assim como ele viveu solitário nos últimos anos, também o enterro foi com pouquíssimas pessoas. E um cara que conheceu o John Cade, que foi para os Estados Unidos, conviveu com toda a vanguarda daquele momento, anos 70, sendo que eram momentos muito ricos. Então, teve uma coisa bastante triste. Eu e o Joca Terron, a gente chegou a fazer uma entrevista com ele, acho que mais ou menos nessa época que você estava fazendo o filme, e ele estava escrevendo um livro chamado Os Desfavorecidos de Madame Esterofônica, que era um livro gigantesco. Tem centenas e centenas de cadernos que ele escreveu, uma letra totalmente elegível. E a gente ficou conversando sobre se ele não seria o desfavorecido de Madame Esterofônica, porque o Agrippino era um personagem central da Tropicália. No livro, no Verdade Tropical, ele é o personagem mais citado pelo Caetano Veloso. A pessoa que mais aparece no livro é o Agrippino. E, no entanto, ele teve essa morte totalmente eclipsada por tudo. Então, ele foi o desfavorecido do pop, digamos, da Tropicália. Agora, é muito impressionante, porque tinha uma escolha. Ele não queria sair de Imbu. Ele jamais viria para apresentar o filme no É Tudo Verdade. Tinha uma escolha de um retiro. E, ao mesmo tempo, muito antenado. Ele comprava o que recebia de dinheiro, ele comprava todas as histórias em quadrinhos. Ele continuou nesse registro. Ele tinha também uma curiosidade pela câmera, pelos dispositivos técnicos. Quando ele falou que queria filmar, eu falei, mas filma, então, com uma digital? Ele falou, não. Eu vi como é. Ele dá toda uma explicação por que ele não gosta da imagem. Ele não gosta. Ele explica. No filme, ele explica. E ele queria uma Super 8 porque a textura é de cinema. Então, lá foi a gente atrás da Super 8 igual que ele conseguiu. Vocês vão ver no filme. Só pergunto, o livro indecifrável é pela caligrafia? A Madame Estereofônica é indecifrável pela caligrafia ou porque o texto é doidão demais? Então, a gente pegava, enquanto eu e o Jó, que a gente estava entrevistando ele, cada um pegava os cadernos, que eram cadernos dessa altura, as pilhas, eram muitas pilhas. Vocês vão ver, aparece no filme. Muito empoeirados. A gente abria e ficava lendo, um ficava olhando para o outro e a gente ficava assim. Eram fragmentos e mais fragmentos de narrativas ali. E aí, todo esse material, o Sérgio Pinto de Almeida, que é o editor dele, coletou e ele repassou para a USP. Mas, enfim, é tanta coisa que, sei lá, acho que deveria ter uns estudiosos, um grupo de estudo que levaria uns anos para ver se tem uma narrativa ali. O Arnaldo Antunes tinha esse desejo de pegar e decifrar tudo isso. Eu também. A gente teria. A gente teria. Mas era muito difícil. Deve ter uma coisa... Vamos ver o que vai. Acho que é só dar um play aí. Aqui, peraí. Eu nunca sei se é irmão. Entrou? Agora, como eu frequentava a biblioteca municipal, aí do Centro da Cidade, na Rocha de Toledo, eu cheguei a encontrar pessoas do Museu de Arte que estavam organizando a mostra de cinema de arte, sabe? Era o Ruday de Andrade, o Paulo Emílio Salles Gomes. Então, eu tive a oportunidade de ter uma formação do cinema de arte. Zé! 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 Agora, é interessante, né, Zé? Porque quando a gente te procurou, eu e o Davi, falando que a gente queria pensar junto com você, como você gostaria de falar da tua história, lembra? Então, você faria um filme com a gente. E foi quando você disse, se é pra fazer um filme, eu quero uma câmera super hoje, lembra? É uma 814. Canon. É uma Canon 814. O ano de 1970. O preço é 350 reais. Dá na média. Eu pergunto. Eu acho que tá muito bom, porque você tem garantia. Então, vamos levar a câmera. uma bela aquisição. Quando o Merlin Mohon levantou-se, eu vi o seu corpo nu, de baixo para cima. Primeiro as pernas, depois a barriga, depois os seios, depois a cabeça e os cabelos. Os braços estavam caídos ao longo do corpo. Neste instante, Merlin Mohon permaneceu imóvel, mas colocou o pé sobre a minha barriga e apertou o pé na minha barriga. Depois ela se joelhou ao meu lado e sentou sobre os calcanhares, com as coxas unidas. Eu segurei o meu membro rígido entre os dedos diante de Merlin Mohon e ela abriu as suas pernas, mostrando os pesos do seu sexo. Você já ouviu falar desse livro? Já, sim. Você conhece o Zé Gripino? Zé! Oi, Zé! E aí? O que você está vendo aí? Como é que você está? Você estava tão bonito lá, todo iluminado. Ah, é? Estou super bonito. Opa! Como é que vai? E aí? Você quer filmar a natureza? Eu peguei a estrada para ver aquele lugar que você tinha falado no canto de Silvestre. Lá tem muito lugar bonito mesmo que eu acho que você vai gostar de filmar, mas não é muito perto daqui. Você não notou. Mas se você der um passeio nessa estradinha à beira do riacho, olhando para o outro lado, você vai notar que a fauna é bem selvagem, sabe? Eu tenho a impressão que esses takes são mais apropriados para esse gênero de expressão dos arredores do Ebu como assim, Recante Silvestre. eu acho que mostra bem, sabe? E depois tem a vantagem o seguinte, que é perto de São Paulo. Oi! Por que não? Os ricos ainda não chegaram. Eles estão buscando explicação em algum lugar. Você sabe que a gente, quando eu ganhei o prêmio da prefeitura, eu pedi, perguntei para ele de que jeito a gente podia presente ao dar alguma coisa para ele, o que ele queria. E ele quis cadeiras para a equipe de filmagem ter onde sentar. Se você está filmando um castelo, no fundo do castelo tem as montanhas. A montanha e o castelo, na imagem de vídeo, elas aparecem com uma luminosidade semelhante, sabe? Agora, na filmagem do Istvam Kodak, no caso, Kodakrome ou Ektakrome, a profundidade de campo é mais suavizada e aparece com um detalhe mais nítido as profundidades da paisagem. Então, aqui são os filmes Kodakrome que você tinha? Isso, que ótimo, né? É importante guardar na geladeira. Você tem geladeira? A geladeira é úmida, talvez não seja bom. Eu teria que deixar na geladeira para conservar, aí colocaria os saquinhos na geladeira. Bem, não sei, eu não guardo na geladeira, sabe? Os filmes têm vencimento, você filmou algum filme vencido? Tem vencimento? Eu não sabia, viu? O filme tem vencimento, eu não sei, viu? Bé, então você agora vai ficar com o filme com a câmera e você vai sair filmando. Que isso? Mas, não hoje. Não, quando você quiser. No momento que você sentir que é bom para você. No momento que você quiser, você vai pegar os filmes e... Olha, eu sou um pouco poeta dos perigos, sabe? Então, eu tenho, assim, uma sensibilidade, um take, entende? Precisa ter inspiração poética, entende? Então, eu não sei, você pretende uma data mais bem determinada. Eu prefiro assim, ficar meio sem determinar uma data, breve dia. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ela tem a livraria aqui no... Ele foi me procurar porque o outro livro dele, o Panamérica, nós fizemos o lançamento aí. Foi bom para todo mundo, foi bom para a cidade, porque nós conseguimos trazer pessoas que há muito tempo não vinham para cá. O Petkoff. Ah, o Petkoff. É, o Petkoff. O Petkoff é um artista famoso, né? Ele é do... Depois de Rita Boa Sauvagem, depois de ter conhecido esse senhor aqui de meu lado, entendeu? O que ele fazia em teatro, de música, de cinema. Olha, estou para ver algo. Olha, eu morei um tempo com o Livre em Tieta. E mesmo eles, nós achamos que tinha uma coisa que ainda estava quente. Então, às vezes eu digo, é difícil de entender, mas ele estragou o meu gosto para o teatro total. Eu acho que outra coisa muito legal é que o Panamérica, a edição que foi a capa do Aguilar, e agora eu, com a Graça, somos irmãos também. Então, acho que é uma... Nada é coincidência. As coisas estão acontecendo certinho, em uma perspectiva histórica mais ampla. Eu acho que, ó... O coração está cheio. Agrippino, Choba, Camo, Guarro... Ele está fora de, sabe, de qualquer enquadramento. O pessoal chamava ele de alienado. Mas nunca foi alienado. O Panamérica, tudo o que ele fazia, era uma crítica não só à questão de, sabe, de sistema, era uma crítica à civilização. Eu participava de uma cena da rebeldia, sabe? E, então, eu não segui a palavra de ordem, sabe? Porque a palavra de ordem tem obrigações, tem uma missão de agitar. Eu... Não fui, assim, matriculado nessa subversão, mas eu compareci, conheço algumas pessoas, sabe? Que bom te encontrar, Zé. Que bom te encontrar, Zé. Que legal, hein? Oba, que maravilha. O que você tem feito? Vim te rever aqui. Você está filmando alguma coisa? Estou preparando. Estou preparando. Estou preparando. Essa experiência de rua com o Agrippino, para mim, foi fundamental, porque eu incorporei essa experiência, essa vivência com você nesses dois anos que a gente trabalhou, né? Para fazer, montar todo o material necessário para o Hitler, né? Depois, nos outros trabalhos que se seguiram, né? Principalmente no Iracema, quer dizer, essa improvisação planejada, né? E, ao mesmo tempo, ser capaz de incorporar os acontecimentos do momento na dramaturgia da história que você está desenvolvendo. Quer dizer, aconteciam improvisos e acidentes que eram, vamos dizer, pareciam até intencionais, porque eles eram incorporados à história, né? Isso é problema, também armas, sabe? Armas, sabe? Armas também é um problema no cinema. Você veja, o Fernando Benini, ele, acho que ele é investigador de polícia. Então, felizmente, foi o Fernando Benini, ele que ficou lidando com a arma que eu levei. Mas eu levei a arma com tiro de festim. Que cena foi a da arma? A cena da arma foi a que nós filmamos lá na Cidade Universitária. Ah, sim. Ele deu uns tiros, né? Mas era um tiro de festim. Em pleno AI-5, né? A gente filmou com uma arma de verdade, né? Na Cidade Universitária. É perigoso também, né? A metralhadora era de plástico, né? Era de plástico a metralhadora. Para usar tiro de festim para o filme Moodle, porque nós não gravamos o som, né? Mas é, nós fizemos uma boa parceria, né? Quer dizer, foi uma soma muito feliz daquele momento, né? As suas ideias e a gente conseguir botar isso em imagem, né? É um entusiasmo da primeira vez. Era rico em locação, rico em gente, mas era simplíssimo em termos de filmagem. Porque era eu com assistente, né? Hermano Pena, Rutinha, né? Rut Toledo. Ah, Rut Toledo. É. E só. Fui muito feliz a filmagem do Ita Terceira o Mundo, sabe? Eu não pretendo repetir a filmagem do Ita Terceira o Mundo, sabe? Eu fui muito feliz. Tem palmer? Tem. Opa, vamos entrar então? Zé, a gente agora, nós já estamos, né? Em fevereiro, a gente está no momento de começar a dar uma cara do filme. Então, a gente queria saber se você filmou. Olha, você sabe que eu estou agora tentando terminar uma peça teatral, sabe? Chama a repetição, sabe? Então, essa peça teatral está dando mais trabalho, sabe? Porque os personagens são personagens mais complexos, sabe? Então, eu ainda não tive tempo de rodar. Mas eu vou... Olha, os seus filhos estão aqui guardados, bem conservados na caixa de isopor. Você não se preocupe, vai rodar. Não, não. Olha, eu tenho o maior interesse em rodar o Super 8, sabe? Eu tenho o maior interesse. Não, eu... Por assim dizer, eu fui um pouco desplicitante. Eu tenho que me desculpar. Não, não. Mas eu mantenho a ideia de fazer o Super 8. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Estou perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Falhei em tudo, como não fiz propósito. Talvez tudo fosse nada. Estou curtinho. Que sei eu do que serei. Eu que não sei o que sou. Ser o que penso. Mas penso ser tanta coisa. Gênio. Neste momento. Sem os outros conseguem os sonhos. Gênios como eu. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Estou perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Olha só, não sabia. As fotos do rito do Amor Selvagem estão aqui no Centro Cultural. Estão. Estão. E tem uma entrevista também que tem aqui, que foi feita, enfim, pelo... Como é que se chama o Centro do Arquivo daqui? Que é o... É. É. É do Idarte. É uma entrevista muito rica. Foi feita num restaurante macrobiótico, né? Do Largo do Arouche. E é linda a entrevista. Enfim, depois a gente fala. Bom, só para começar aqui, depois a gente ter contato com essa figura enigmática do... Não sei se vocês fingem, né? Que era o Agripino. Queria fazer uma pergunta para vocês dois, assim. Qual foi o impacto na época do lançamento do Panamérica? E qual seria a influência do Panamérica sobre a literatura brasileira desses últimos 50 anos? Se é que houve, né? Se é que o livro, ele impacta mais a cultura brasileira do que especificamente a literatura. O que vocês acham, assim? Qual que é o real poder de fogo do Panamérica? Bom, eu sou um pouco mais jovem do que o lançamento do livro, assim. Eu sou de 64, o livro é de 67. Ou seja, quando o livro foi lançado, eu tenho três anos. Mas eu li o livro muito novo. Eu fui morar no Rio de Janeiro com meu pai e tal. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, e ele me deu esse livro para ler. E foi uma coisa que mudou a minha vida. Foi quando eu descobri a literatura, assim. Eu falei, ah, então, para isso que serve a literatura. Porque essa coisa de ir a qualquer lugar, né? O Agrippino escreve de uma maneira que ele vai a qualquer lugar onde ele quer, para dentro de si, para o cosmos, para as galáxias, e fala de tudo, da política, do mundo. E tem tudo ali contido, de uma maneira absolutamente original, né? Isso, assim, a influência... Eu acho que ele influenciou bem menos do que deveria pela importância que eu acho que o livro tem, que o Panamê não é um livro, é uma obra, porque os dois livros publicados e os filmes e a peça de teatro são de uma importância, assim, fundamental na cultura brasileira, do que seria a cultura brasileira. Mas eu acho que acabou... Eu acho que é uma questão muito de rotulagem mesmo, de enquadrar o Agrippino. A Miriam falou aqui de quando houve uma crítica. Não, podia fazer uma coisa tipo a Estamira, não sei o quê. Sempre assim, o único enquadramento que conseguiram arrumar para o Agrippino foi essa do maluco, do esquizofrênico, do não sei o quê. E vai muito além disso, né? Porque ele... Assim, eu tenho implicância com esse negócio de arte brute, arte naífe, não sei o quê, porque tem gente, por exemplo, de hospício, maluco de hospício, que é absolutamente medíocre, que faz coisas medíocres, mas está numa exposição porque é do hospício. Agora, tem loucos e esquizofrênicos e gente que são brilhantes. Qualquer pessoa pode ser um grande artista. O grande artista não precisa ser nem um intelectual, nem um marginal, nenhum. O grande artista está em todos os lugares. E um cara como Agrippino, eu acho que ele conseguiu, justamente por juntar esse lado dele da esquizofrenia, que embora ele... Normalmente se diagnostica uma doença como a esquizofrenia a partir de um determinado momento da vida. Mas todo esse pensamento, que é absolutamente original, onde a pessoa é ela, pura ali dentro, as coisas todas estão funcionando, a maneira dela ver o mundo e a maneira de escrever, de contar isso para as pessoas. Se você junta, se você tem acesso a esse lado da sua cabeça, acho que todos nós temos lá um esquizofrênico dentro, mas consegue esse acesso através até da intelectualidade, da arte, da criação, é onde eu acho que a arte se completa de uma maneira mais profunda. Eu acho que é o que o Agrippino fez com a obra dele. Agora, aquele negócio, eu também não consigo entender. Claro que ele ia falar, tem pessoas que conhecem, aparece aqui, ali, de vez em quando, no evento. Mas, realmente, houve um tempo em que não se falava em literatura mesmo no Brasil. A literatura ainda era uma arte quase marginal como um todo. E, a partir de um certo momento, a literatura, acho que depois da internet, dos novos autores, a qual a literatura ganhou, das flips, dos festivais todos, e não sei o quê. Mas, raramente, você vê uma mesa sobre o Agrippino numa Bienal de livro, numa feira de livro, numa flip, num negócio. Ele sempre ficou caminhando por fora, justamente por não se enquadrar. E, justamente por não se enquadrar, está a originalidade dele. Porque esses eu acho que são os grandes artistas, esses que são absolutamente originais. Só ele poderia ter escrito o que ele escreveu. E é isso. Eu também acho que é absolutamente injustiçada a obra do Agrippino. Eu chamava ele de Zé. Todo mundo chama de Agrippino. Eu falava Zé. E sinto um grande carinho pela figura dele, pela obra dele, pelo Sograta, porque, de algum jeito, ele acolheu a gente. Enfim, como ele foi acolhido também na casa dos meus pais. Enfim, tinha uma coisa afetiva mesmo. Eu não sei se ele é esquizofrênico ou não. E não me importa. Não me importa a mínima. Eu sei que ele viveu intensamente os anos 70. Nessa entrevista, ele fala da questão da droga. Acho que ele foi pra Arembep. Enfim, ele foi meio... Viveu todos os movimentos dos anos 60, 70, com a radicalidade dele, com a radicalidade que aparece nos filmes e na escrita dele. Quando foi lançado, eu acho que foi bastante ignorado. Eu gosto muito do primeiro livro dele, Lugar Público. Gosto muito. E é um livro que ninguém conhece, ninguém viu. O Panamérica, a gente recorta, ouve falar, estamos aqui um sábado à noite, homenageando e comemorando a existência desse livro, graças ao Caetano Veloso, que fez Panamérica de Áfricas utópicas. Enfim, graças ao Caetano, ao Verdade Tropical, graças ao Gil, graças a ele ter estado lá em Arembep e ter vivido o nascimento, graças ao Bodansky, que está aí, está produtivo. O Hitler do Terceiro Mundo é um filme belíssimo que foi relançado. Ninguém nem sabe que foi relançado. Eu trouxe. E o Hitler do Terceiro Mundo ficou. Ele não fazia parte do cinema novo, não fazia parte do cinema da boca do lixo, não fazia parte do underground. Foi relançado aqui o Hitler do Terceiro Mundo pelo Eugênio Pupo. Existe para vender. Deve existir, se vocês procurarem Hitler do Terceiro Mundo. Mas ninguém nem soube, ninguém sabe, ninguém viu. Assim como o Hitler do Terceiro Mundo foi pouquíssimo visto, e os curtas dele são obras de arte lindíssimas. Ninguém conhece. Como pouquíssima gente leu o lugar público Panamérica. Agora, eu acho que isso tem a ver com ser muito único, muito singular o que ele faz. Você não consegue enquadrar em nada. É um pouco pop, é performático. mesmo assim, as pessoas que falam do Panamérica, é um romance que se recorta no mundo. Não dá para você enquadrar em nada. Eu estava relendo para vir aqui hoje, e até separei alguns trechos, porque eu fiquei pensando, será que dá para falar em uma escrita automática, como no surrealismo? Talvez. Talvez. Mas não é só. Porque também tem uma coisa de uma imersão numa cultura pop, tem uma coisa de uma imersão no cinema. É uma coisa absolutamente... É como se ele fosse superpermeável ao contemporâneo, ao que está acontecendo. E ele vai e transforma tudo isso... É um livro... O Caetano Veloso fala lindamente no prefácio, no prefácio aqui dessa edição do Panamérica, ele fala que... Como é que ele fala? Deixa eu falar para vocês. Ele fez o... Chegando... Com Panamérica, Agrippino chega ao extremo de si mesmo como autor único. Ele é uma lucidez que se reconhece inútil, mas nunca ri de si mesmo. Não há fantasmas de salvação em seu mundo. A única salvação seria estar, desde logo, em termos absolutos, salvo. E ele fala que... É muito impressionante, porque aí eu reli e estava com tudo isso na cabeça do que o Caetano fala. Ele fala que esse eu que tanto se anuncia não é um eu, no sentido que até o século XIX se entendia esse termo. Fragmentário e não subjetivo, ele boia lúcido e sem afeto, num mundo rico de variedade e intensidade, mas desprovido de sentido. É o não-herói pós-moderno literariamente realizado. Então, Agrippino é consequente, fiel a um princípio único que norteia a sua escrita, sectário de si mesmo. Aí eu fui retomar... É muito impressionante, porque não tem, no livro, no Panamérica, não tem nenhum momento em que ele fale de afeto. Em nenhum momento ele fala de dor, de tristeza. Ele é uma linguagem absolutamente descritiva, sem si mesmo. e isso é uma inversão, assim, em termos de literatura, porque... É, Gonçalo, que aí eu fui ler um pouquinho dos teus textos e um pouquinho dos teus... E o eu entra muito, né? Entra e não entra, né? É tão interessante. Porque eu estou pensando de que jeito isso reflete hoje nessa literatura que vocês fazem. O Terron, acho que tem um pouco dessa ausência de ter uma coisa mais descritiva, né? É interessante pensar isso, né? É gozado. Porque, ao mesmo tempo, você vai lendo... Eu vou ler uns trechos que eu separei. Você vai lendo e você vai entrando numa turbulência afetiva atroz. Você fica zonzo, você fica aflito, você começa a torcer por isso ou por aquilo e, de repente, já é outra coisa. Então, nessa linguagem descritiva, ele te invade na tua subjetividade de um modo absolutamente disruptor. Você é obrigado a se pôr entre parênteses. Então, é muito... Eu pensei em... Quer ver, por exemplo? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem uma historinha dos Beatles. Todo mundo entra nesse livro. Merlin Monro, Di Mário, Cassius Clay, Burt Lancaster, Marlon Brando. São todos os personagens. Marx. Napoleão. Napoleão. Ele pega todos os Beatles e faz o que ele bem. Essa estátua da Liberdade é muito impressionante do final. Quer ver? A imensa estátua da Liberdade... Bom, depois... No centro do Rei Demoinho, eu vi aparecer um olho de pedra e eu procurei remar furiosamente e emergia do centro do Rei Demoinho a cabeça de concreto da estátua da Liberdade. Eu me agarrei a uma das pontas da coroa presa à cabeça da estátua e fui levantado para o alto. A imensa estátua da Liberdade emergiu da corrente do rio e espirrou torrentes de água para os lados. O bolso queimado que eu montava deslizou pelo imenso costado de concreto e mergulhou na água do rio. Eu me agarrei a ponta de concreto e depois vi a imensa mão de concreto segurando a tocha de concreto se elevar e a estátua da Liberdade emitiu um grito horrendo. E aí vai... É tudo muito... É o tempo todo inusitado. É o tempo todo inusitado. O tempo todo a gente se surpreende. Uma coisa que eu sempre pensei que poderia ser uma filiação possível, não filiação, mas um parentesco possível para o Agrippino seria o Campos de Carvalho. Porque o Campos de Carvalho tinha essa ligação umbilical com o surrealismo e era um texto muito visual, extremamente visual, e que não procurava nenhum tipo de justificativa. Isso é uma coisa que o Agrippino nunca procura justificativa. Ele não está explicando porque ele começou a transar com a Marilyn Monroe, depois aparece o Joe de Maggio, depois ele está conversando com o Marlon Brando, que está tomando sorvete, e depois aparece a estátua dele. Ele não justifica nunca isso. Será que, de repente, o Campos de Carvalho, que é outro autor que também não teve nenhum tipo de ressonância aqui na nossa literatura, não é um outro parente perdido do Agrippino? Posso falar uma coisa sobre isso e ler um trecho? Pode, pode. Que é o seguinte... Não, porque eu acho que... Assim, eu não acho que o texto do Agrippino seja surrealista, exatamente. Ele não é... Tudo bem, ele tem momentos de nonsense, mas esse nonsense depois se justifica. Eu queria ler um trecho, depois eu vou falar melhor sobre isso, que é uma coisa... Eu me aproximei de Marilyn, que estava na piscina, e inclinei o corpo, dando a mão para que ela subisse. Marilyn subiu e o seu biquíni tinha escorregado entre as pernas e ela mostrava as nádegas reluzentes e o triângulo de pelos molhados. Eu falei para ela que nós iríamos comprar aquela casa e que a piscina era ótima e o jardim muito amplo. Marilyn concordou comigo e começou a subir orgulhosamente a escada de concreto que levava aos trampolins. No momento em que ela subia e eu acompanhava, conversando a respeito da casa, todos os atores, atrizes, garçons e convidados olharam para o seu corpo lindo e firme que brilhava à luz do sol. O biquíni de Marilyn Monroe estava caído entre as pernas e as suas nádegas firmes, o triângulo de pelos molhados e o seu corpo jovem subia as escadas de concreto e refletia a luz do sol. E o seu profundo orgulho e desprezo por aqueles que admiravam de baixo se transmitia para mim. E eu e ela continuávamos subindo as escadas, conversando a respeito da casa que nós iríamos comprar. E eu me sentia seguro e Marilyn Monroe era a mulher que eu desejava profundamente para mim e que todos desejavam e ela me pertencia. Eu e ela continuávamos subindo as escadas de concreto e Charlton Heston, de longas barbas brancas de Moisés, recebeu das nuvens acima de nós dois a pedra fraturada onde estava gravada a planta da cidade. Charlton Heston, de pé sobre o cimo da montanha, mantinha os pés protegidos por sandálias de couro sobre as rochas. Charlton Heston sacudiu a enorme cabeleira ondulada e a comprida barba branca de patriarca judeu e lançou furiosamente para o abismo as pedras fraturadas onde estava gravada a planta da cidade. Do fundo do abismo elevaram-se labaredas de fogo vermelho e dourado e um grande estrondo do choque de pedras fraturadas. A história, vamos dizer assim, do livro é que o personagem, o narrador é um diretor, ele está dirigindo a Bíblia, a história da Bíblia em Hollywood, com a superprodução, com as pessoas. Os Dez Mandamentos. E o livro acaba num apocalipse mesmo. Só que ele joga o tempo todo essa coisa mais banal, por exemplo, Merlin e Morro. Hoje eu estava até pensando nessa coisa da influência dele na minha editora, eu fico até meio com vergonha de falar que a influência era até mais do que eu pretendia. Você lê umas coisas e fica, sem querer, você taca aquilo na cabeça, de repente você lê uma coisa e diz, mas isso é igualzinho escrito depois. Que ele tenta, ele fica o tempo todo, ele passa pelo mais banal assim, não, eu estava passando, saindo dos estúdios, encontrei Bart Lancaster, ele me chamou para tomar uísque, enquanto nós tomávamos uísque, passou um anjo com uma asa. Só que ele escreve de um jeito que aquele anjo tanto pode ser um figurante da grande produção como pode ser um anjo de verdade mesmo, enviado por Deus e tal. E você nunca sabe aonde ele está. E a coisa pode ser muito surrealista, mas ao mesmo tempo pode ser hiper, hiper realista, como... Ah, não, eu estava discutindo com Merlin se a gente ia comprar a piscina ou não da nossa casa, não sei o quê, como se fosse a coisa mais normal do mundo, você discutia... Não, nossa casa é muito legal, não é Merlin, Morro? Esse jogo dele que eu acho que ele consegue estar em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo que ele está não simplesmente conversando com um figurante de uma grande produção de cinema, ele pode estar no Cosmo, no final do livro ele entra no Peixe Cosmo, tem um final de uma espécie de fim do mundo que ele vai contando... Ele podia ficar lá em Buda, não tinha importância, porque ele estava no mundo. Depois do Panamérica, ele vai para a África. É gozado, eu, a partir mesmo dessa fala, fui pesquisar, como tem muita gente que interpreta a ida deles para a África, ele vai com a Marister, porque a Marister queria pesquisar o corpo, a dança na África, e eles passam um ano. E ele faz vários... Também outra coisa que ninguém conhece, que o Sesc fez, é uma caixinha com os curtas da África, do Zé Gripino, que são lindos, são muito lindos. E ele filma sempre com a Super 8, e essas poucas cenas da Marister dançando que aparecem no filme são na África, são cenas dela dançando na África. E muita gente liga isso com eles terem saído na época da repressão e tal. Eu não acho, não acho. Agora, também fiquei com essa questão. Tem um estudioso lá, eu fui seretar no Google, que fala da presença da guerrilha no livro, que fala da presença da performance e do pop, como sendo os três eixos do Panamérica. mas é interessante porque era um cara... Eu me lembro que em pleno 69, aí 5, eles fizeram o rito do amor selvagem. E a gente saía da Maria Antônia, num momento de efervescência política, e assistia o rito do amor selvagem, que era uma coisa assim... E no final, hoje, eu vejo de que jeito político entra nos textos dele. Entra de uma maneira talvez mais radical do que um discurso militante. No Panamérica, a questão da guerrilha e os encontros dele com Che Guevara permeiam o livro todo. E o Nações Unidas, que o Sérgio vai publicar, a editora Papagaio vai publicar, é um texto absolutamente político. E, nessa entrevista, ele fala que queria criticar os Estados Unidos. Então, é gozado. Ao mesmo tempo, ele fala que nunca se filiou a partido, mas achava todas as militantes lindas. Então, ficava encantado com as moças bonitas que faziam política. É um jeito, é uma radicalidade que você não consegue enquadrar numa esquerda, mas que é uma presença do político, uma mistura bem importante, bem interessante, de uma subjetividade que é permeada pelo político e que transforma isso em cenários incríveis. Então, tem um momento, em vários momentos do livro, a gente vê o Hitler Terceiro Mundo. Por exemplo, nessa história da Merlin Monro, do biquíni que tinha caído, não sei o quê. E tem essa cena em Arambépe, que é a vulva da Maria Esther, que é de uma beleza. E que eu me lembro, quando o filme passou em vários festivais, enfim, em Goiânia, a hora que aparecia essa vulva, todo mundo caía na maior gargalhada. É demais. Mesmo hoje, essa filmagem tão direta é absolutamente perturbadora. Essa coisa tão encantada que ele tinha com a Maria Esther. Como vocês veem a ligação do Agrippino com a Tropicália? Porque a Tropicália, a gente tem falado bastante de Tropicália, que quase 67, que foi o lançamento da obra do Helio Otzica, a Tropicália, teve o Festival da Record também, que lançou Gilberto Gil, Caetano Veloso, ou seja, era a mesma turma, e segundo o Caetano Veloso conta no Verdade Tropical, o Agrippino e a Maria Esther eram as figuras centrais daquela cena. Eles eram o casal mais quente da época. Como é que vocês veem, pensando numa linha evolutiva da cultura brasileira, em que a Tropicália, de certa maneira, ecoa o Oswald de Andrade quando ele lança o Manifesto Antropofágico, e quando a gente pega Panamérica, que é um livro onívoro, porque ele tem uma ambição de engolir tudo, de Churchill a Che Guevara, passando por frangos assados e a gelatina verde. Será que ele também não tem essa ligação umbilical com o Oswald de Andrade nessa antropofagia toda? Eu não sei se é até uma coisa consciente. É claro que ele traz o mundo para o universo brasileiro, bem que o universo dele não é o universo brasileiro, é um negócio tão amplo, que extrapola o Brasil. É a única coisa que eu acho que... A Tropicália, muito mais como inspiração, segundo o Caetano, o Panamérica é um livro importante para o pensamento dele na época. Mas eu acho que é uma influência, sim. Mas, de fato, o Brasil, na Tropicália, o Brasil, as bananas e tal, são muito importantes. Mas na obra dele, não. A obra dele já nasce universal. Já é uma coisa... Você pode, a posteriori, achar que, como é o livro, como quebra-se o mundo, que é antropofagizar o mundo, nesse sentido, sim. Agora, é interessante, porque o Caetano... Eu acho que teve uma... Não sei, acho que teve um momento muito rico, e o Caetano conta num depoimento que ele dá aqui... Porque essa caixinha do Sesc, ela foi... Ela passou a ser um projeto da Lucila. Na hora que o irmão Pena, a cineasta, ele descobriu uma fitinha, videocassete, com um som que o Zagripino fazia na casa dele, gravado, caseiramente gravado, e resolveram, então, fazer essa caixa. O Sesc decidiu fazer essa caixa. E, no final, são 13 faixas. E a última faixa é um depoimento do Caetano, em que ele fala do singular e único que era o Zagripino, e parece que, quando ele vai para a Bahia, ele acaba morando na casa do Caetano. Então, eles tiveram muito contato, mas era um contato em que o Caetano já estava produzindo. Eu acho que teve uma... São acontecimentos em paralelo e que se unem nessa coisa da conexão com as vanguardas mesmo, e com a coisa disruptora. A Tropicália, quando surgiu, era algo absolutamente disruptor. E o Caetano tinha com o Zagripino numa relação de discípulo, de admiração. Ele é gostado, porque o Zagripino era muito informado. Ele tinha entrado na arquitetura, tinha sido colega do Flávio Império, depois ele vai fazer arquitetura no Rio. E ele era muito... Ele lia muito. Eu tenho um... Como o lugar público chegou no Boris? Porque eu fazia dança com a Maria Esther Stockler. Eu ia ser bailarina. E, enfim, aí a Maria Esther passou a frequentar a casa da gente. Minha casa juntava um monte de gente, enfim. E ela levou o Zagripino lá. E aí ele foi e levou esse livro. E meu pai se encantou. Era 64, 65... Essa história acontece. E o Zagripino passou a frequentar a casa da gente mesmo. A Maria Esther acabou... Eu tinha aula com a Maria Dústines. Era uma professora de nós duas. E a Maria Esther já dançava desse jeito que vocês viram. E eu tive aulas com ela. E era uma figura muito imponente. Era um casal lindo, os dois eram. Tem uma foto dele aqui. Ele sempre aparece como ator coadjuvante no filme do Esganzela, Todas as Mulheres do Mundo. Tem momentos em que ele só atravessa, porque ele era bonito, com aquelas túnicas brancas. Mesmo depois... Aqui tem uma foto dele jovem. E... Mesmo quando ele começou a enlouquecer, nos anos 80, teve um momento em que ele andava pela Avenida Angélica com aquelas túnicas brancas. Eu via ele, ia conversar com ele. Acho que foi assim... E ele tem... Era uma figura muito impressionante. E o Caetano tem essa reverência mesmo. Uma reverência que aparece no Verdade Tropical de alguém que... O Panamérica é meio bíblia de todos eles. Mesmo o Arnaldo Antunes, Gilberto Gil, tem uma coisa assim de uma reverência mesmo. O Aguilar. Então, teve todo um momento muito efervescente, muito rico, do qual todos eles participaram. Então, ele conta nessa entrevista do Rogério Duarte, que foi quem fez a capa do Tropicalha, o LP, que era linda a capa. E ele também... Aí conta de ter ido num happening e que o Rogério Duarte levou um cachorrão no happening e que todo mundo ficava com medo. Era um momento assim. Era um momento muito interessante, muito difícil também. O Caetano levava ovo e tomate na cara. Eu me lembro de Nafal, a esquerda toda, xiita, jogando ovo e tomate na cara. Eu estava nesse debate. Aparece no filme, em 1968. E... Era um momento difícil, mas muito. Exatamente porque, por ser algo novo no cenário, era muito rico. Por mais que a gente vivesse essa coisa preconceituosa, porque eles punham guitarra, porque criavam, porque música brasileira não podia ter guitarra, não podia... É uma divisão absolutamente idiota. Ou você era Geraldo Vandré, ou você era Caetano Veloso naquele momento. Mas era impressionante. Esse bem que está voltando. Daqui a pouco a gente vai virar Vandré. Mas era assim. Da esquerda, eu me lembro de... Enfim, amigos meus mais chutarem minha vitrola, porque eu ouvia o tempo todo, caminhando contra o vento. Enfim, eu sempre fui muito Caetanete. E era... Eu tinha realmente... Enfrentava uma... Coisas muito difíceis, porque eu também era... Também tinha um engajamento político e não dava para ser... Como se fosse impossível você ser contra a ditadura e gostar do Caetano. Era incompatível. Então, é muito interessante ler o Zé Agrippino e ver o quanto ele é contestador, disruptor, no sentido mesmo mais político do termo. Acho que a gente podia, de repente, abrir para perguntas. Podia abrir para perguntas. Alguém tem alguma questão sobre o Agrippino? Uma coisa que eu fiquei... Você conheceu ele naquela época, nos anos 60. Quando a gente entrevistou o Agrippino, tinha essa coisa muito curiosa, que ele falava de tudo no presente. Impressionante. Então, ele falava assim... Porque semana que vem eu vou estar com o Jô Soares, e aí eu vou falar com o Jô Soares, porque a gente precisa fazer aquela história do filme. E ele é falando, e conforme ele é falando, a voz dele é diminuindo, ele é caindo. Eu e o Joca ficávamos ouvindo ele e indo para cima do Agrippino, porque ele tem um jeito muito magnético de falar, que inclusive está presente até a morte dele. Mas já naquela época ele já falava dessa maneira? Não. Pensando em você como psicanalista, estamos apagando as luzes aqui. Acho que é o fantasma do Agrippino. Vai ter uma atividade lá em cima de teatro. Ah, tá. Não, tudo bem, a gente consegue se ver aqui. Você como psicanalista, você acha que dá para fazer algum tipo de leitura via explicação dessa esquizofrenia dele, da literatura, ou isso é redutor? Eu não me preocupo muito com isso, viu? Ele era muito silencioso, muito para dentro, uma figura muito silenciosa. Eu nunca... mesmo nesse contato que eu tive com ele, ele já estava em Imbu e com esse diagnóstico, não é uma coisa que me preocupe. Eu acho que para ele essa coisa da voz sumindo é porque era difícil o ir para fora. mesmo o que aparece é um... É interessante porque é um torvelinho a escrita dele, de um mundo louco, de um mundo onde se cruza frango assado com estátua da liberdade e daí para frente, enfim, muito maluco e mel em mão. Mas era um mundo dele que ele realizava na escrita, que ele transformava em escrita. O contato era sempre... Aquilo que aparece Zé, eu chamando, chamando, sempre era um esforço. Ele abria a porta para nós. Eu acho que no final ele gostava de estarmos lá. Ele nunca se negou a conversar, mas era difícil. Era uma fortaleza com aquele portão numa avenida super barulhenta. e ele não se importava com o barulho para filmar. Foi bem... O som foi bem complicado. E... Era assim... Era ele com ele mesmo desde sempre. Se isso é loucura, psicose... Não sei. Não tive essa preocupação como não tenho. Não tenho... Acho que na minha vida, assim, ao invés de ser psicanalista, tenho meio horror dessas leituras reducionistas, sabe? Entre razão e loucura, tem vários... É, a gente tem essa coisa. Quem de nós não tem uma loucura? Não carrega histórias loucas? Momentos loucos? Eu estava falando de como o Agrippino impactou a sua literatura. Eu lembrei de um texto seu que eu adoro, que é um lapso de razão, que é a história de um sem-teto que come cocô. Basicamente, é essa a história. Eu acho que tem uma ressonância na sua literatura do Agrippino no sentido de uma recusa do psicológico, da transformação do personagem em tipo, em logotipo, como se ele fosse só uma coisa chapada mesmo. Ou seja, é uma vontade de não ler o personagem como algo complexo, e sim plano. Como é que você chegou nessa equação? Eu acho que simplesmente assim... Tem um cara que come cocô. Esse é o meu personagem. É um mendigo. Um cara que está na rua e ele come cocô e ele está explicando para as pessoas porque ele come cocô, para quem passa. E tem uma explicação toda lógica a respeito disso. Eu nunca pensei nesse conto especificamente ligado... O que eu vejo muito parecido no meu trabalho com a Agrippino é o livro Amor, que inclusive cita Merlimon, Gracie Kelly, Pelé, Jimmy Henry... Eu separei até uns pedaços aqui do teu sete anos, velho. Para ler um pouquinho, será? Lê. O que tem a ver? A marginal... Ou seja, de falar a verdade interior, ou seja, o pensamento, tentar descrever o pensamento. Eu acho que isso ele faz muito e eu faço também, acho que por influência dele. O pensamento não é uma coisa como a palavra escrita, raciocinada que você elabora. Você, sei lá... As palavras do pensamento são alguém passando ali, a luz acendeu, o som passando, eu pensando, ah, meu problema, meu pai está doente, ah, minha mulher brigou comigo, eu estou andando, o carro, assim... Mas só que dando sentido nisso. Eu vou ler um trecho aqui que ela separou do meu livro, que... Pode esconder outro também. Não, acho que esse vai ser legal. Esse tem a ver com... Esse jeito de falar, ou seja, é um jogador de futebol aqui que está falando. Já estava tudo rodando, mas a gostosa falou no meu ouvido que eu era demais e me ofereceu outro whisky. Para falar a verdade, eu nem sei direito como é que eu saí daquela boate. Só me lembro de depois, no motel. A outra gostosa, a morena, ligou aquela luz que fica piscando e começou a tirar a roupa devagarzinho. Eu fiquei louco, que peitão, que bunda. A Loura também era um mulherasso e veio me agarrando, tirando a minha calça. A cueca, ela tirou com os dentes. Depois foi aquela festa. Eu adoro a minha mulher, mas eu sou homem, pô. Queria que eu fizesse o quê? Sais correndo que nem o Valmir? O Valmir é atleta de Cristo. Tomo dois copinhos de Guaraná e depois cai fora. E olha que nem casado ele é. Mas comigo o negócio é diferente. Depois de dois dias de concentração, mais 90 minutos tomando porrada de zagueiro uruguaio, eu quero mais é relaxar, curtir a night. A minha mulher finge que não sabe. Também o vidão que eu dou a ela, carro importado, mansão na barra, perfume francês. Pô, ela só usa vestido chique italiano. E, no fundo, ela sabe que eu gosto mesmo é dela. As outras são só para descarregar um pouco a tensão. Aí vai. É um jogador de futebol tipo de mundo. É, e o Ronaldo não está falando, mas ele também. Eu? Não, não, não. Não vou ver, não. Vai lá. O que você escolheu aqui? Você acha que isso aqui é agredino? Tem um jeito que é. Será? Tem um jeito que é. Não, é interessante porque é uma sensibilidade que eu acho que passa pelo... Por ter curtido, ter vivido... Não sei. Tem essa coisa da narração pura, que eu acho que o Agrippino tem o interesse em mostrar a ação pura sem tentar explicar a lógica por trás daquilo. E isso é muito legal. Mas eu não sei, assim, sei lá... Acho que a gente é uma lisa. Bom, isso aqui é um conto que se chama Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que é aquele famoso palíndromo. Próximo do fim da fila, volto a salivar. Detesto, mas sempre acontece. As mesmas caras dissimuladas e a reticente angústia e a fome financeira e a infantil expectativa de ganhar um presente. Faz 50 minutos, espio, caixa, gordo, suarento, de gravata listada. Breve, nos encontraremos mediados por um clichê. Biguichê. Ele é meu Papai Noel. O segurança de olho. Granito. Já estou entre os top 5. Por um minuto, trocaremos informações e ficarei despreocupado. Por pouco tempo. Eu e meu incrível número de equilibrista caminhando sobre o abismo com os olhos vendados e a conta bancária bloqueada. Troco o peso do corpo do pé direito para o esquerdo e lembro, sempre venha a bancos como quem voa o juízo. Ama o próximo como a ti mesmo. Pede o Cristo crucificado ao lado do relógio. 13 e 35. Coço a barba, unhas, palavras cruzadas, o jornal vizinho, lido sobre o ombro, decote da atendente. Táticas escusas para driblar a linha reta. Reta, fome. Me lembro do desenho. Quase. Não, mantenho-me cordato, ego no bolso, furado. É bom, aí vai. É o ego no bolso furado. Acho que continua, escrevi isso aqui faz uns 20 anos. Não tem a ver, não é? Não tem a ver. E a conta bancária continua bloqueada. Acho que nada melhorou de lá para cá. Não sei se é feito sob influência, mas o que tem uma coisa é essa coisa de ir para vários lugares ao mesmo tempo que o Agripino vai, que ele vai para Marte, depois vai para o banheiro da casa dele, depois tem uma conversa banal, depois tem uma conversa com Jesus Cristo. Acho que uma coisa interessante que tem aqui, do livro do Agripino mesmo, é que a gente sempre costuma falar sobre a crise da representação na literatura, que começa a partir da Madame Bovair, quando ele fala assim, a Condessa saiu a cinco e meia, que seria o modelo mais clássico do romance, que busca representar uma realidade. O Agripino já quebra isso na primeira frase, eu acho, que ele recusa a representação porque ele incorpora a representação. Quando ele fala que eu sobrevoava com o meu helicóptero os caminhões despejando areia no limite do imenso mar de gelatina verde. Quer dizer, essa frase, ele está falando de uma cena que ele está chegando do helicóptero, mas aquele imenso mar de gelatina verde é uma representação do mar, do oceano. Então, ele está entrando no cenário e fazendo parte do cenário. Ele e o cenário ao mesmo tempo. Então, não tem divisão entre o real e a representação do real. É tudo a mesma coisa. E acho que isso que é radical nele. É isso mesmo. Não é uma estética onde algo representa algo. Tudo é. É um é absoluto. É. E é com toda bagunça que é. Pois é. Alguém tem uma questão? Oi. Boa noite. Sou o Walter. Estava aqui ontem também. Até desculpe se a minha pergunta de repente não tem muito a ver. Porque aí pode ser que a cultura esteja fora do alcance. Mas, pelas leituras que eu ouvi aí, me parece que, pelo menos para mim, ecoou o James Joyce, o Ulisses. E eu me lembrei também... Aí parece que é no Quincas Borba, no início, que o Machado de Assis já faz algo semelhante, numa viagem de alguém com febre. assim, não vou me lembrar, evidentemente, de citar esse texto. Aí, dentro disso aí, eu pergunto para vocês. Se essas epifanias inconscientes que acontecem, elas... Nesse caso, eu me parece que perde um pouco a originalidade. E não estaria isso ligado ao fato de que nós não temos uma mitologia, um lastro cultural mitológico que nem tem, por exemplo, o Velho Mundo, que aí dá um suporte mais profundo a essa epifania inconsciente, por exemplo, que nem um autor, que nem o James Joyce. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Tá? Obrigado. Eu acho que, assim, esse espírito do Ulisses mesmo, de pegar de uma coisa a princípio banal, e transformar esse banal numa coisa grandiosa, universal, eu acho que o Agrippino faz isso o tempo todo. Eu também, o Bressan, de certa maneira. Eu acho que sim. Eu acho que esse espírito de busca do James Joyce é uma coisa que permeia os artistas interessantes. Eu acho que é gozado, porque, quando você fala, eu não acho que perde em originalidade. Primeiro, tem esse fluxo do Joyce, sem dúvida, mas é muito diferente. É interessante como cada um é único também no que faz. Mas você tem razão no sentido... É gozado no Joyce, acho que tem muito mais um... Os dois têm esse fluxo de linguagem e de mundo interno, assim, o tempo todo. É interessante pensar como o Zé Agrippino, sim, vai se ancorar numa mitologia contemporânea que o James Joyce não toma, toma outras. É interessante que o Zé Agrippino se use da Merle Monro, do Che Guevara, são os personagens dele. Então, não sei se tem uma não-mitologia nessa... Tem uma mitologia que é universal, não é só do Brasil, é do Brasil também. E isso vai na linha da Tropicália de uma internacionalização das mitologias. É interessante pensar como... Em nenhum momento, por exemplo, o Zé Agrippino inventa palavras ou inventa como o Joyce faz, assim, e faz lindamente. É bem diferente. Acho que cada um marca do seu jeito e constroem epopeias, sim, constroem narrativas radicais, cada um do seu jeito. É até bonito para a gente pensar o que é a criação, o que é o singular de cada um. O que aconteceu com a Tropicália? Eu vou perguntar no microfone, porque está registrando. O que aconteceu? Você, no começo, disse que há algo de trágico na vida dela. E houve algo de trágico na vida dos dois em comum? Olha, era um momento... Os dois foram viver em Arambé, era um momento de se experimentar. Acho que o que aconteceu, os dois viviam em comunidade, foram para Arambé e o Zé Agrippino... Mas o trágico não foi tanto isso. Eles se separam, ela sofre muito quando descobre que o Zé Agrippino tinha engravidado outra mulher. e, ao mesmo tempo, eles se separam. Mas ele permaneceu muito ligado a ela até o final da vida. O trágico é que eles tiveram uma filha que se chamava Manhã, que eu acho um nome lindo. Ela é uma linda menina. E essa menina morreu num acidente de carro. Com 16 anos. E, depois disso, a Maristé ficou muito mal. E ela morreu de um câncer, assim... Quando ela morreu, ela morreu alguns meses antes dele. Quando ela morreu, eu pensei... Nossa, o Zé Agrippino... Vai acontecer alguma coisa com o Zé Agrippino. Ele não soube, mas ele morreu poucos meses depois. Eles eram... Era muito impressionante o amor dele por ela, assim... A gente tinha um contato ainda? Muito pouco, parece. Ela estava morando em Paraty. Eu tive com ela em Paraty. Eu e o Joca. Foi até uma coisa muito curiosa. Porque eu estava com o Joca na segunda flip em Paraty. E a gente estava falando sobre o Agrippino. Estava conversando ali perto de um bar, ali atrás da igreja da Matriz. Falando sobre aquilo. Alguém passou. Eu falei, vocês estão falando do Agrippino? Eu falei, ah, sim. Porque a Marister está ali, olha. Aí apontou. A Marister estava passando na rua mesmo. Ela era uma figura? É. E aí eu fui atrás dela. Falei, Marister, tudo bem? Me apresentei e tal. E aí pedi uma entrevista com ela. Que foi uma entrevista bastante tumultuada. Porque ela estava bem bêbada, assim. E a gente ficou conversando em um bar que estava muito barulhento. Até hoje eu não consegui tirar essa entrevista. Porque é muito barulho e tal. Mas ela falou com muito amor do Zé Agrippino. Falou muito... Ela nunca teve... Não passava uma mágoa, assim. Ela se sentiu uma mágoa por estar relegada a um certo esquecimento. Embora ela tivesse uma situação confortável. A Marister Stockler era herdeira da Aspa. Que era uma caixa... Que era uma... Era um banco bem... Uma poupança muito forte nos anos 70, assim. E esse componente é muito curioso também. Porque a Marister Stockler vinha de uma família muito rica. E ela meio que largou tudo para ficar com um barbudo doidão que escreveu Panamérica. Isso já era uma coisa chocante para a época. Sem contar a arte performática que ela apresentava ali. Que até então era absolutamente inovadora. Ela veio dos Estados Unidos nos anos 60. Ela introduziu... Ela é considerada um ponto da inflexão na dança do Brasil, né? Nos anos 60. E eles criaram vários espetáculos juntos, né? Esse livro que vai sair agora pela Papagaia no segundo semestre, chama Nações Unidas. Finalmente é uma compilação de vários textos que foram saindo no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália, com várias traduções diferentes. Finalmente vão ser todos juntos agora. E tem 100 páginas, né? Esse livro, que nunca foi publicado antes, né? Direito, assim. Saía por mimeógrafos e tal. Esse livro é a estrutura do espetáculo Rito do Amor Selvagem, né? Que eles apresentam aí nos anos 69. E que a Marister é a diretora do espetáculo. Ela que cria toda aquela cenografia fantástica. Eles foram cenógrafos dos Mutantes também, né? O espetáculo Planeta dos Mutantes, né? Mas, enfim, quando eu conversei com ela, ela demonstrava um profundo afeto por aquela época. Só ela se ressentia por não ter sido tão conhecida, não ter levado adiante aquele projeto que era um projeto totalmente libertário, né? Eles eram um casal libertário, né? É, e que sofreu as consequências disso também, né? Ela terminou a vida realmente com um problema de alcoolismo bem grande, assim. E é uma... É muito dolorido pra mim tudo isso que eu acompanhei. Muito de perto. E ela era uma grande bailarina, assim. Nos filmes do Zé Agrippino, nos curtas, aparece muito ela dançando. Ele tem filmes só de ela, com ela dançando. Ele tem... Era um casal, assim, que se experimentou e que sofreu as consequências do ter se experimentado, né? E... Enfim... Sim, ela morava em Paraty por isso. Amanhã morreu na estrada entre Paraty e Ubatuba. E aí foi muito triste mesmo. Aí foi... Mas que ela foi colhida por um ônibus, né? Uma coisa assim. Um caminhão passou. Ela tava, acho que, na beira da estrada e pegou... Eu acho que ela tava num carro. Um carro? Não sei direito. Eu nunca pude saber. É sempre muito difícil saber o que aconteceu, porque a gente tem poucas testemunhas da época, assim. E deles, né? Assim, o irmão é um cara que... O Guilherme, né? É um cara que traz bastante formação, né? Mas são poucas, né? É difícil fazer esse percurso mesmo, né? Não. Isso é uma ideia que eu já tive de fazer um documentário com um relato do Guilherme. Que é um outro olhar. Guilherme é irmão do Agripino? É. É. Do Agripino. Mas o Zé Agripino fala. Fala em algum momento, já não sei mais se é... Porque eu tenho um material enorme desses contatos. Eu... E a gente tenta fazer um longa com esse material, onde aparece toda a erudição, tudo que ele conhece de literatura e de filosofia, e não tenho conseguido. O filme chamaria A Nuvem, que o Zé não filmou. E quem ficou esperando a nuvem não filmou. Mas o... Eu acho que tem uma história a ser contada disso que não foi ainda e que o Guilherme podia contar, eu acho. É. Tem vários hiatos aí dentro dessa história. É. Que é um casal, uma espécie de símbolo dos anos 60, né? Daquele sonho que poderia ter sido, mas talvez não foi, né? Acho que foi até onde foi possível. Ainda é um sonho, eu acho, libertário, né? Por isso que a gente está aqui falando, né? Exatamente. Mais alguma questão? Não? Acho que a gente já está na hora aqui. Então, bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no Centro Cultural, a presença da Miriam Schneiderman, do André Santana. E vamos reler Panamérica, acho que vale sempre a pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.